Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer muitos conteúdos, muitos vídeos, então vem aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscreva no canal, vamos falar sobre Gustavo Scarpa que realmente escolheu um destino para jogar e qual será? Já vai falar sobre isso e Marlon Freitas, conhece o Marlon Freitas, volantes, 2023, ele vai jogar aqui no Glorioso mas antes disso, se inscreva no canal galera, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário da bola vamos conversar, quer saber Gustavo Scarpa ou quer saber do Marlon Freitas? vamos conversar pelo Marlon Freitas, que tudo indica, é jogador do Botafogo e vai vestir a camisa do nosso Alvinegro em 2023, jogador que vem se destacando no Campeonato Brasileiro no Atlético-Oianiense e é uma boa oportunidade o Botafogo mostrar para o futebol brasileiro que a gente está firme e forte aí na parte financeira porque tinham outros grandes clubes interessados nesse jogador e ele fechou com o Botafogo então é bem importante o Botafogo reforçar o elenco não só para essa temporada mas visando a temporada 2023 com jogadores que já estão perdendo o contrato e já podem assinar o contrato e ficar 0,800 no mercado tem vários aí dos clubes grandes que vão se destacando, que vão ficar sem contrato e o Botafogo pode aproveitar outro que ficou sem contrato o contrato dele acaba meio do ano e assinou um pré-contrato foi o Gustavo Scarpa e ele foi para o Nortgan agora não sei qual é o sobrenome do time o time inglês que subiu recentemente para a primeira divisão e ele vai realizar o sonho de disputar uma Premier League não é pouca coisa, acho que é um jogador com já uma rodagem de futebol brasileiro e queria ir muito para o futebol europeu e conseguiu realizar esse sonho e eu quero saber de você, torcedor chegou a sonhar com o Gustavo Scarpa? deixe nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer vídeos e para a gente trazer mais conteúdo valeu galera, um ótimo domingo 19 horas, Botafogo e Cuiabá Cuiabá e Botafogo aqui no canal de cortes com muitas informações com muita novidade para você não perder nada beijo grande no coração de todos, um abraço vamos fogão quero te ver ganhar hoje para a gente subir na tabela e galgar algo mais positivo valeu, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo fui